Música Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo com as informações do clima para esta sexta-feira despedida do outono aliás, despedida do verão e ela vai ser em alto estilo o verão recebe o outono com muito sol e muito calor as máximas no Rio Grande do Sul devem registrar 36 graus nessa sexta-feira à tarde então vale a pena a dica de levar a garrafinha de água porque o verão vai se despedir com muito calor no Vale do Taquari não vai ser diferente aqui as temperaturas ficam bem altas também e pode chover no fim do dia em alguns municípios vamos ver como é que fica o clima aqui na nossa região Lajeado começa o dia com muito sol e poucas nuvens mas ao longo do dia a nebulosidade aumenta e há chance de chuva no fim do dia e início da noite a mínima prevista para lajeada é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus nesta sexta-feira em Cruzeiro do Sul o sol amanhece sem nuvem nenhuma mas também ao longo do dia aumenta a nebulosidade e pode chover e até dar trovoadas no início da noite o dia começa com 19 graus e a máxima para Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira é de 33 graus a gente volta amanhã na próxima edição do programa com a previsão completa para o fim de semana eu é claro espero por você até lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto